Olá, boa tarde! Esta é a CNN Brasil e este é o Agora CNN. Eu sou Débora Bergamasco e vamos juntos nessa tarde de sábado, dia 7 de dezembro. E a gente começa essa edição indo direto para Paris, porque hoje é um dia muito importante. Começa agora a cerimônia de reabertura da Catedral de Notre Dame, cinco anos depois daquele incêndio devastador na igreja. A nossa correspondente Priscila Yasbeck acompanha, in loco, essa reinauguração. Boa tarde, Priscila. Bom, Priscila está debaixo de chuva. Conta pra gente como é que é o clima, a emoção desse dia tão importante. Boa noite pra você, Pri. Oi, Débora. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Um dia cheio de atividades aqui, inclusive diplomáticas. Agora há pouco a gente estava lá acompanhando também a reunião entre o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente americano Donald Trump. Trump, inclusive, chegou com 45 minutos de atraso para a reunião, então o cronograma se atrasou um pouco. E a reunião que aconteceria na sequência entre Volodymyr Zelensky e Emmanuel Macron foi uma reunião que aconteceu entre os três. Entre Trump, Macron e Zelensky. Eles, logo depois que terminaram a reunião, por volta das sete horas aqui do horário local, seis e meia ali no laço para a abertura da cerimônia da Notre-Dame. Eles saíram, então, e foram para acompanhar as solenidades de abertura da Notre-Dame. Falando, então, sobre esse momento histórico, a catedral que reabre depois de cinco anos daquele incêndio, aquela tragédia que aconteceu no dia 15 de abril de 2019, um incêndio de 15 horas que consumiu uma boa parte da nave central da catedral de Notre-Dame, inclusive fez com que aquela agulha muito famosa da Notre-Dame tombasse. E agora, cinco anos depois, conforme prometido pelo presidente francês Emmanuel Macron, a catedral de Notre-Dame é reaberta ao público com uma série de cerimônias, a participação de cerca de 40 líderes internacionais, além de Donald Trump, Vladimir Zelensky, o presidente italiano Sergio Mattarella, também o príncipe William do Reino Unido e outras autoridades participam dessa cerimônia que acontece neste momento. O clima aqui em Paris é um clima de grande expectativa, as pessoas só falam nisso, tanto os parisienses quanto os turistas que vêm visitar Paris, já que, lembrando, a catedral de Notre-Dame é o ponto turístico mais visitado da Europa. Antes do incêndio, recebia 12 milhões de turistas por ano. A expectativa é, inclusive, que com a reabertura, a catedral receba ainda mais visitantes, lembrando que é um monumento religioso, portanto, é um monumento que não cobra a entrada desses turistas. Isso também ajuda a catedral de Notre-Dame a ser uma das mais visitadas e o monumento mais visitado da Europa. Só para dar uma ideia, Débora, a Torre Eiffel, que também é um ponto turístico muito conhecido aqui de Paris, recebe 6 milhões de turistas por ano, portanto, a catedral de Notre-Dame é, sim, o ponto turístico mais importante de Paris. E tem, claro, uma importância histórica muito grande. A construção da catedral começou em 1163 e só terminou em 1345, quase dois séculos depois. Depois, ela que é chamada de uma joia gótica, com as suas gárgulas, e que foi imortalizada no romance de Vittor Hugo, o corcunda de Notre-Dame, que fez com que a catedral fosse conhecida no mundo todo. A catedral de Notre-Dame também é uma sobrevivente do tempo, passou por diversos momentos históricos importantes, momentos de ebulição política, inclusive aqui na França, com a Revolução Francesa, quando diversos monumentos religiosos foram derrubados, mas a catedral de Notre-Dame sobreviveu porque foi usada justamente como um ponto de encontros políticos entre os intelectuais da época. Depois, ainda teve esse incêndio, então, que aconteceu há cinco anos, então, dá para se dizer, de fato, que a catedral de Notre-Dame, ela sobrevive ao tempo. E também, ela fica num lugar muito especial. Acho que vocês estão vendo ali atrás de mim, aqui eu estou na beira do Rio Sena, ali a Notre-Dame é toda iluminada e a Notre-Dame, ela surgiu no coração de Paris, na Ile de la Cité, por onde toda a cidade se desenvolveu lá nos tempos medievais. Então, ela também tem uma importância geográfica de estar localizada no coração de Paris, por tudo isso, que essa cerimônia é uma cerimônia que é acompanhada não só pelos franceses, mas por pessoas do mundo todo. O Papa Francisco não participa dessa cerimônia. É comum que, na abertura de catedrais, os bispos e acervispos participem, mas não o Papa. Mas, ainda assim, há uma importância muito grande para a religião católica. Inclusive, há uma discussão se haveria uma cobrança de ingressos para a entrada da Notre-Dame e algumas autoridades francesas gostariam que essa entrada fosse cobrada para preservar os patrimônios públicos, enquanto a Igreja Católica pede para que isso não aconteça, para que a entrada continue sendo de graça, para que atraia o maior número de fiéis possíveis. A Igreja, então, que vai ser reaberta ao público a partir de amanhã, inclusive, com uma procura que já é enorme. E vários detalhes que a gente vai acompanhar ao longo do dia hoje, Débora, os oito sinos que já tinham na catedral foram restaurados, foram incorporados outros sinos também, aqueles sinos que o Quasimodo do Corcunda de Notre-Dame acompanhava e cuidava. Então, vários emblemas e sinais simbólicos que também estão sendo destacados nessa cerimônia que acontece hoje. Eu volto com você. Ai, Priscila, a gente está curtindo muito. Enquanto você vai falando, a gente está mostrando as imagens. Mostramos agora imagens ao vivo de autoridades chegando. Emmanuel Macron, olha aí a badalada do sino, a gente ouvindo. Emmanuel Macron e Brigitte Macron recebendo, então, autoridades. A gente está com imagens ao vivo, mesclando com as suas imagens. Agora, essa chuva, Pri, ela atrapalha um pouco a festa? A gente vê até que tem uma proteção, tipo uma tenda na entrada, assim, pelas imagens aéreas que a gente viu. Mas como é? Atrapalha um pouco ou você avalia que não? Atrapalha, viu, Débora? Ainda bom que você me perguntou, porque é tanta informação que às vezes a gente deixa de falar alguma coisa importante. E essa chuva, inclusive, ela fez uma alteração na programação de abertura da Notre-Dame. Então, ontem à tarde, o Palácio do Eliseu, que representa a presidência francesa, enviou um comunicado dizendo que, devido às chuvas, todo o discurso de Emmanuel Macron, que aconteceria fora da catedral, vai acontecer dentro da catedral. E por que isso é importante? Porque aqui na França, desde 1905, foi criada a chamada Lei da Laicidade, que fez uma separação entre a Igreja e o Estado. E desde então, há uma cobrança muito grande por parte dos cidadãos franceses de que as suas autoridades políticas não misturem a política e a religião. Então, esse deve ser o primeiro discurso de um presidente francês dentro da catedral. Emmanuel Macron, que já foi criticado anteriormente, inclusive, por fazer outras falas, que foram consideradas falas de cunho religioso, porque justamente a população francesa, os intelectuais franceses, eles pedem muito claramente essa separação entre a Igreja e o Estado. Então, essa participação de Emmanuel Macron e o seu discurso dentro da Igreja, por causa da chuva, também é algo que vem sendo discutido aqui nos jornais franceses, muito debatido desde ontem, desde que saiu essa notícia. Eles entram em grandes debates para falar se isso está certo, se isso não está. Um outro ponto também curioso, Débora, é que há uma série de cerimônias e de shows previstos para depois dessa cerimônia de abertura. Até vou trazer para vocês aqui a cerimônia de abertura. Então, ela está acontecendo agora, ela vai ter também um serviço litúrgico por volta das 4h15, vai terminar às 5h. E depois, então, esses são os horários de Brasília e depois disso estão previstas uma série de atrações. Algumas dessas atrações foram canceladas, inclusive o jornal Le Parisien, um jornal francês muito respeitado aqui, flagrou uma pré-gravação de um show de Pharrell Williams, que cantou o sucesso rap perto da Notre-Dame ontem, justamente por causa dessa chuva e da previsão também de relâmpagos por aqui. Então, isso também alterou essas atrações, as festividades que estavam previstas. Paris sendo Paris, chovendo aqui, Paris chuvosa também para a abertura da Notre-Dame. Tá certo. Priscila Iasbeck, ela vai continuar durante toda essa edição do Agora CNN Tarde. Pri, até daqui a pouquinho, bom trabalho para você. E agora, a gente faz uma rápida pausa, vamos a um intervalo e ainda nessa edição, a gente vai dar mais detalhes dessa reinauguração da Catedral de Notre-Dame, aqui na nossa cobertura especial. Até já, já. Agora a CNN está de volta e a gente segue nessa cobertura especial de reinauguração da Catedral de Notre-Dame em Paris. Olha, a gente está com imagens ao vivo, nesse momento, um coral fazendo uma apresentação. Essas imagens... Olha, vamos ouvir um pouquinho? Deixa eu... Vamos ouvir um pouquinho. Só para te contar... Notre-Dame. Vamos ouvir. Mere Trés-Aimante. Obre as portas para nos ajudar a procurar... Eu vou ir explicando para vocês o que está acontecendo. Nesse momento, depois de cinco anos, a Catedral de Notre-Dame, que há cinco anos sofreu... Nesse momento, ele vai bater com esse cajado ornamentado na porta. Isso já estava previsto, tá? Essa batida é o arcebispo de Paris, tá? Laurent Ulrich. Ele bate nessas portas fechadas da Catedral, chama Báculo, esse cajado que ele segura. E aí, assim que as portas se abrem, a Catedral responde à batida. Então, aí, essa cantoria é cantando o Salmo 121. Aquele que começa com, eu levantarei meus olhos para as colinas, vai ter... Então, eles estão cantando esse Salmo, o Salmo 121. E aí, nesse momento que tem essa batida do lado de fora, que você acompanhou ao vivo, as portas se abrem e tem essa cantoria. E aí vai ter o despertar do grande órgão, que é aquela espécie de piano, né? Mas chama órgão, que é o maior da França. Tem 8 mil tubos. E são 115 registros, né? Não é nota que fala, fala registros. Então, nesse momento, o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, ele vai lendo, né? Tem toda uma... Toda uma cerimônia. E lá atrás, você consegue ver, olha aí, Emmanuel Macron, presidente da França. Ele está acompanhado também da sua esposa, Brigitte Macron. E a gente vê, está chovendo nesse momento em Paris, mas depois de cinco anos em reforma, olha aí, é esse momento que ele faz as batidas, então, essas imagens de agora há pouquinho, né? Essas imagens ao vivo. Vai fazendo essas batidas na porta. E esse jogo de luz, né? Isso tudo acontecendo nesse momento. A gente vai chamar, acho que a gente já tem a nossa correspondente Priscila Iasbeck, que está acompanhando lá de Paris esse momento. Porque, olha, essa batida na porta e essa resposta das crianças em coral cantando o Salmo 121, ela é repetida três vezes. Vou chamar a Priscila, que tem mais informações. Priscila, vamos ver se você me ouve. A Priscila que está embaixo de chuva, mas acompanhando esse momento tão importante, né? Que é um dos maiores pontos turísticos do mundo. Boa tarde novamente, Priscila. Boa noite para você. Oi, Débora. Boa noite. Só complementando algumas das informações que vocês falaram sobre, por exemplo, a participação de Elon Musk, o bilionário americano que, inclusive, vai fazer parte do governo de Donald Trump, vai ser responsável por cortar as despesas do governo de Donald Trump. Essa é uma das presenças, por exemplo, que chama muita atenção. Inclusive, um bastidor, né? Conversando ali com os jornalistas no Palácio do Eliseu, na residência oficial da presidência francesa. Havia uma especulação muito grande se ele seria apresentado como um participante, um convidado, que estaria ali por ser um bilionário, uma pessoa conhecida no mundo todo, ou por ser já um integrante do governo de Donald Trump, ainda sem respostas do governo francês. Mas fato é que Elon Musk está participando da cerimônia de abertura. Uma outra questão também que chama atenção nessa cerimônia de abertura é que as autoridades francesas que participam são autoridades de um governo demissionário, de um governo interino. Porque nesta semana, na quarta-feira, houve uma moção de censura, um dispositivo, que derrubou o primeiro-ministro Michel Barnier, que tinha sido indicado por Emmanuel Macron, depois de uma crise política que foi criada pelo próprio presidente Emmanuel Macron. Em junho, Emmanuel Macron dissolveu a Assembleia Nacional, o equivalente à Câmara dos Deputados aí no Brasil, porque ele achou que essa seria uma aposta para que ele conseguisse um apoio maior ao seu governo. Essa aposta deu errado, houve uma fragmentação política muito grande dentro da Assembleia Nacional. Depois de um tempo, ele indicou esse primeiro-ministro, que tomou posse no início de setembro, e nesta semana, depois que Michel Barnier tentou fazer passar um orçamento para a Previdência e para a Saúde sem o aval da Assembleia Nacional, o que aconteceu foi que os partidos, tanto de ultradireita quanto de esquerda, se juntaram para retirá-lo do cargo. Então, esse governo que está, no momento, participando das solenidades da Notre-Dame, da cerimônia de abertura da Notre-Dame, é um governo interino. E Emmanuel Macron, o que todos os especialistas aqui dizem, ele faz uma aposta neste momento, que é um momento de atenção internacional, para tentar aumentar um pouco da sua popularidade. Inclusive, ele tem feito algumas analogias. Quando houve o incêndio lá em 2019, em 15 de abril de 2019, Emmanuel Macron disse que faria uma reabertura em cinco anos da Catedral de Notre-Dame, muitas pessoas disseram que não seria possível cumprir com esse prazo, reabrir a Notre-Dame em apenas cinco anos, por causa de todo o trabalho de restauro. Vocês estão vendo aí as imagens, são imagens de uma igreja completamente renovada, belíssima. Uma nave central da Notre-Dame foi praticamente toda destruída. O seu pináculo, aquela agulha muito famosa da Notre-Dame, tombou. E, mesmo assim, houve, então, esse esforço muito grande, com cerca de dois mil artesãos para a reconstrução da Notre-Dame, que é aberta, então, nesse dia reaberta. Neste final de semana, vai ser reaberta ao público no dia 8 de dezembro. Então, Emmanuel Macron cumpre a sua promessa. E aí ele faz essa analogia, né? Nas suas últimas falas, ele disse, a gente pode esperar algo parecido, assim, no seu discurso, de que a França é capaz de se reconstruir, de se reerguer. E ele tenta fazer uma analogia também com o seu momento político, um momento de crise, um momento de fragilidade, um momento de muita expectativa em relação ao orçamento, que está travado. Mas que Emmanuel Macron diz que é preciso fazer uma união nacional para que um novo governo seja formado e a França siga adiante. Então, isso falando internamente. Mas também, internacionalmente, Débora, há uma importância e também uma análise que a gente pode fazer sobre os líderes internacionais que participam dessa cerimônia. Então, o que a gente vê é a presença de Donald Trump, que é o presidente eleito dos Estados Unidos, na sua primeira viagem à Europa, sem a participação de outros líderes europeus, sem a participação do chanceler alemão, também a participação de alguns presidentes, mas sem a participação do primeiro-ministro britânico. Então, também há uma imagem forte do dia de hoje, que é essa imagem desse encontro entre Emmanuel Macron e também Donald Trump, a sós no Palácio do Eliseu, e também esse encontro trilateral que aconteceu logo depois, na sequência entre Emmanuel Macron, Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, num momento em que o mundo todo se pergunta como que vai ficar a guerra na Ucrânia depois da eleição de Donald Trump, que já sinalizou que deve ter uma postura em relação à guerra diferente da de seu antecessor, Joe Biden. Inclusive, Joe Biden não participa da cerimônia de abertura da Notre-Dame, mas é representado por Joe Biden, a primeira-dama dos Estados Unidos. O governo brasileiro foi convidado, o presidente Lula foi convidado para participar da cerimônia de abertura, mas recusou esse convite, e aí a diplomacia brasileira pediu a participação da cerimônia de abertura do embaixador do Brasil aqui em Paris, mas não teve resposta. Inclusive, nós, jornalistas, ficamos cobrando alguma resposta por parte da embaixada do Brasil aqui em Paris, e eles disseram que até o momento, até hoje, à tarde, eles não tiveram nenhuma resposta do governo francês sobre a participação, a representação do nosso embaixador no lugar do presidente Lula, que não veio a cerimônia de abertura. Então, o embaixador também sobre a presença brasileira aqui na cerimônia de abertura da Notre-Dame, que conta com a participação de cerca de 40 chefes de SADO, líderes internacionais, autoridades, que acompanham esse momento histórico, a reabertura da joia gótica de Paris, do monumento mais visto de Paris, da Catedral de Notre-Dame, que foi imortalizada pelo romance de Vitor Hugo, do Corcunda de Notre-Dame, que inclusive também virou uma animação de Walt Disney, conhecido por muitas crianças, acredito que da nossa geração, né, Débora? Então, realmente, um momento muito emblemático, mas envolvido em grandes incertezas, tanto geopolíticas, quanto incertezas políticas, também internamente aqui na França. Eu volto com você. Sem dúvida, Priscila. Enquanto você fala, você nos enche aqui de informação, a gente está mostrando imagens ao vivo do interior da Catedral, que Priscila está simplesmente belíssima, espetacular. A gente mostrou, Pri, o presidente Emmanuel Macron, então, acompanhado do arcebispo, atrás do arcebispo, e com sua mulher, Brigitte Macron, eles entrando, né, juntos, as portas sendo abertas, eles entrando, e agora continua uma cerimônia ali dentro, a Catedral lotada, como você disse, né, são esperados cerca de 40 chefes de Estado, já tem muitas autoridades, o príncipe William, do Reino Unido, a gente mostrou aqui também, como você disse, Donald Trump, e outros mundialmente famosos, né, como você disse, Elon Musk e tudo mais, agora, você estava falando sobre o contexto político em que se insere essa reinauguração, e por que ela é tão importante? Realmente, nessa semana, acho que foi sexta-feira, né, quinta ou sexta-feira, o Emmanuel Macron, acho que foi quinta, ele fez um discurso, né, com a queda do primeiro-ministro, do premier, isso, ele, do Barnier, ele fez aquele discurso em rede nacional, e ele cita a reinauguração, ele falando um pouco do que fez, ah, né, fizemos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, fomos muito bem, olha, vamos reinaugurar a Catedral nesse fim de semana, disseram que seria impossível, e nós conseguimos, quer dizer, esse momento, Priscila, de demonstração, de prestígio, e, por que não dizer também, de entrega, porque, na verdade, ele está entregando uma obra, como você disse, ele foi desacreditado, quando prometeu que entregarem em cinco anos, e entregou em cinco anos, então, quer dizer, no momento de desgaste político, no parlamento, dificuldades com a aprovação do orçamento, como você trouxe, e, e também tem desgaste com os, olha que bonita essa imagem, agora a gente está mostrando as imagens, Priscila, do incêndio, a torre despencando, algo realmente, que chocou o mundo, foram horas e horas de incêndio, fogo consumindo, essa joia gótica, como você disse, e aí, Priscila, falando ainda do aspecto político, para concluir, e passar novamente para você comentar, essa questão de que ele também sofre uma série de motins, de manifestações de agricultores, que estão muito insatisfeitos com esse acordo, que está cada vez mais perto, anunciado, anunciada a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia, que para os agricultores da França, é uma notícia péssima, não é, Priscila? A gente vai retomar o contato aqui com a Priscila, mas nesse momento, a gente acompanha aqui, um pouco do que foi, dos restos, dos escombros, do que sobrou, a fachada, ela foi quase toda, foi uma das únicas coisas preservadas, depois desse incêndio, que durou horas, e aí já a gente mostra aí imagens do processo de restauração, do início do processo de restauração, olha o que sobrou, está vendo a frente e atrás da igreja, que foi o que sobrou, a torre, como a Priscila nos trouxe, ela desmoronou, foi algo que assim, a gente está falando de uma igreja, de uma construção secular, de 800 anos, ela sendo destruída, e aí todo esse tempo, esse processo de reconstrução, cinco anos, dá até para dizer que realmente foi algo rápido, tem os vitrais, foram mil artesãos trabalhando incessantemente, muita recuperação histórica, esse trabalho de restauração, porque, para tentar ser o mais fiel possível, e aí tem toda uma documentação que precisa fazer, no trabalho de restauração, foi algo realmente, é um trabalho exemplar, e politicamente, para a França, para Emmanuel Macron fazer, e participar, como ele está participando, vocês viram, ele entrou ali, foi estrela nessa reinauguração, apesar dessa divisão de igreja, igreja, Estado, ele foi ali, de fato, a gente viu a política entrando com o pé direito, na igreja mais importante da França, mais icônica da França, que é a Catedral de Notre Dame, e aí o trabalho dos restauradores, cinco anos de trabalho, são vitrais, pinturas, Pri, vamos ver se a Pri reconectou conosco, Priscila, então falávamos sobre esse contexto, Pri, do, tão importante, para Emmanuel Macron, num momento em que ele enfrenta dificuldades, inclusive com a má notícia, para ele, para os agricultores, para a França, da conclusão das negociações, do acordo Mercosul-União Europeia. Exatamente, Débora, esse acordo que inclusive já é trabalhado há décadas, e que a França era uma das principais opositoras, por causa justamente do setor agrícola francês, e aí tem um bastidor dessa história toda, que é o seguinte, a diplomacia brasileira trabalhava muito, para que esse acordo fosse adiante, um acordo que cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, com um potencial muito grande, inclusive para a exportação brasileira, mas aqui na França existe uma força muito grande, por parte do setor agrícola, por parte dos produtores artesanais, então há uma proteção e subsídios ao setor agrícola. Com um acordo como esse, há um temor por parte desse setor, que os produtos que vêm da América do Sul, ofereçam uma competição desleal, aos produtos que são feitos aqui na França, então havia uma oposição muito grande. E dentro da diplomacia brasileira, o que eles diziam é que Emmanuel Macron, por si só, ele sozinho, não seria uma pessoa tão contrária a esse acordo, ele que é um liberal, é um político de centro-direita, e teria um olhar mais favorável a esse acordo, mas ele sabe que em um momento de popularidade em queda, em que ele fez passar à força uma reforma de Previdência, agora com essa crise política, esse é um acordo que traria ainda mais desgaste para Emmanuel Macron, porque esse setor, o setor agrícola, é um setor que tem uma força política e uma voz muito forte aqui na França. É diferente, por exemplo, do setor industrial, que é um setor que vê benefícios no acordo entre Mercosul e União Europeia, mas é um setor que seria menos mobilizado do que o setor agrícola aqui na França. Então essa seria a razão da oposição do governo francês ao avanço desse acordo entre Mercosul e União Europeia. No início do governo de Emmanuel Macron, no seu primeiro mandato lá em 2018, ele não falava com tanta força sobre a sua oposição ao acordo entre Mercosul e União Europeia, mas mais recentemente ele passou a demonstrar essa oposição. Inclusive teve uma vez que eu mesma tive a oportunidade de perguntar a ele se ele concordava com o acordo entre Mercosul e União Europeia lá no Fórum Econômico Mundial de Davos e ele mesmo disse, não, eu não concordo com o acordo como está, esse acordo ele precisa de cláusulas espelho, ou seja, ele precisa que algumas regras que são aplicadas aos produtores aqui na Europa sejam aplicadas também aos exportadores, aos produtos sul-americanos que entrariam aqui na Europa com acordo entre Mercosul e União Europeia, mas ele foi voto vencido e esse acordo segue adiante, então também seria mais um desgaste político por Emmanuel Macron, teve também toda a história do CEO do Carrefour que se mobilizou em relação a isso, então tudo isso entra também em jogo em meio a esse desgaste político de Emmanuel Macron. Então essa cerimônia de abertura da Catedral de Notre-Dame também é uma tentativa de Macron de trazer algum fator político positivo para o seu mandato, essa restauração belíssima, essas imagens, e com certeza isso claro que vai pesar, são imagens que mostram Emmanuel Macron no centro da inauguração de um dos monumentos mais conhecidos do mundo, o monumento mais visitado da Europa, então ele tenta aproveitar esse momento para reduzir o seu desgaste político, e como você disse, Débora, nas suas últimas falas, inclusive você mencionou uma fala dele, que foi inclusive nesta quinta-feira, que foi uma fala dele falando sobre a necessidade, e a capacidade da França de se reerguer diante de momentos que são momentos de dificuldade. Uma outra curiosidade que a gente pode até relacionar entre a política francesa... Perdão. Não, deixa eu só, eu quero que... Tem mais perguntas para você, quero que você conclua, mas só para contar o que a gente está mostrando na tela nesse momento, está havendo uma homenagem aos bombeiros que trabalharam, a todos que trabalharam no combate ao incêndio, eles entraram pela catedral, estão sendo aplaudidos, e há uma projeção, falando obrigada, com os escritos obrigado em francês também, sobre esse trabalho de todos que trabalharam para não só tentar conter o fogo, mas também todos que trabalharam ali na reconstrução dessa catedral, então está uma imagem bonita, uma salva de palmas, algo realmente muito bonito, militares entrando também, muitas homenagens, está lindo de ver. Agora eu vou, quero... Olha os bombeiros entrando, está vendo? Porque foram muitas horas. Ah, e uma imagem curiosa, viu Priscila? Que o Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, que assume a partir de 20 de janeiro, está entre Emmanuel Macron e Brigitte Macron, ele está entre o casal, separando o casal ali, mas ou seja, numa posição politicamente muito honrada, é claro. Então a gente vê aí esses bombeiros, agora eles estão, aparentemente, já foram homenageados, estão deixando o local, o coral aplaudindo, também uma imagem linda, emocionante, linda de ver realmente o reconhecimento a esses profissionais, porque trabalharam, se arriscaram, e o que sobrou foi graças a ele, essa projeção, escrito Merci, o meu sotaque não é tão bom quanto o da Priscila, obviamente, mas aí um agradecimento a esses profissionais. Fri, agora eu vou baixar um pouquinho os aplausos e voltar a te ouvir, porque você ia contar uma curiosidade, espero que você lembre, espero não ter te interrompido e que você ainda lembre a curiosidade, porque aqui a gente adora uma curiosidade, ô Priscila Asbeck. Por favor, me interrompa sempre, Débora, eu estou aqui mostrando a Notre Dame atrás de mim, aqui, para trazer um pouco do clima de Paris, mas com certeza, tenho certeza que essa cerimônia por dentro está muito mais bonita, uma cerimônia inclusive muito restrita, nem jornalistas podem entrar na catedral, tem só um pool de jornalistas que estão ali distribuindo essas imagens que vocês estão vendo, mas com a participação aí desses milhares de visitantes, de convidados. Eu já vou falar da curiosidade que eu ia trazer, mas você tocou nesse ponto dos bombeiros, é importante também a gente falar sobre a importância dos bombeiros para salvar a Notre Dame, que ela teve a sua nave central muito afetada, o seu pináculo tombou naquele incêndio, que foi um incêndio de cerca de 15 horas, não se sabe exatamente qual a causa desse incêndio, mas acredita que o incêndio tenha sido causado por um curto circuito, e depois, inclusive, vários filmes, séries foram feitas sobre esse resgate da Notre Dame, e um ponto que é muito importante é que os bombeiros, o corpo de bombeiros, insistiu em se arriscar, muitos deles pessoalmente, para salvar a Notre Dame. Então, havia uma preocupação muito grande no dia do incêndio de preservar as vidas desses bombeiros, e alguns deles, pessoalmente, se arriscaram, e alguns até descumpriram as ordens de autoridades francesas de Emmanuel Macron, quando eles estavam negociando como que eles iam fazer essa operação para abafar o fogo, justamente porque eles sabiam da importância da Notre Dame, a importância histórica, que eles queriam fazer de tudo para conseguir salvar a catedral de Notre Dame. Inclusive, a coroa de espinhos que fica na Notre Dame, antes ficava na Santa Chapelle, que é uma outra igreja, mas depois foi abrigada na Notre Dame, ela foi salva pelo esforço de bombeiros que sabiam a importância de preservar esse tipo de relíquia. É uma relíquia que muitos cristãos acreditam que, de fato, tenha sido usada por Jesus Cristo, então foi também um momento emblemático dessa operação dos bombeiros que tentaram combater o incêndio por cerca de 15 horas a fio para tentar salvar a Notre Dame. Então, a nave central da Notre Dame ficou muito danificada, mas as torres foram mantidas. Também uma outra curiosidade é que algumas obras estavam em restauração, então não foram afetadas pelo incêndio, também as gárgulas, elas acabaram sendo preservadas, outras relíquias foram preservadas, então, felizmente, algumas dessas obras não estavam no interior da igreja nesse momento. Como eu disse, também os sinos, que eram os sinos que eram acompanhados, guardados, por Quasimo, do romance de Vitor Hugo, também foram preservados e foram incorporados, inclusive, novos sinos, eram oito sinos, agora são 12 sinos, então, que foram incorporados também à Notre Dame com o restauro da igreja. Também houve uma discussão muito grande sobre como esse restauro seria feito, qual o material que seria usado, se seria usado o material histórico que tinha sido usado na construção da Notre Dame, Carvalho, por exemplo, e aí ambientalistas ficavam discutindo que isso não deveria acontecer, porque hoje em dia já não se deve mais usar esse tipo de material para preservar o meio ambiente, mas havia uma disputa ali entre os ambientalistas e também o governo francês que dizia que deveria haver uma preservação da igreja e da sua estrutura original, então, no fim das contas, eles conseguiram usar essas estruturas de Carvalho para fazer a reconstrução e a restauração da Notre Dame, também um outro ponto importante sobre isso. E aí, o que eu ia falar, Débora, falando sobre a relação entre a política, a história da Notre Dame, e também uma outra questão que é a ocupação nazista aqui da França. Então, eu falei que a Notre Dame sobreviveu a muitos momentos, é uma sobrevivente do tempo, porque sobreviveu, por exemplo, como eu disse, a Revolução Francesa, quando outros monumentos religiosos não sobreviveram, mas também a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, há algumas histórias e relatos de que haveria uma operação nazista para destruir a Notre Dame, mas por causa de uma insubordinação, isso acabou não acontecendo e a igreja também foi preservada mesmo depois da ocupação nazista. E agora, então, esse incêndio que praticamente destruiu a igreja, mas que mais uma vez a Notre Dame, ela se recupera, se recompõe e ela consegue sobreviver a um fato e a uma tragédia em que, inclusive, foi acompanhada no mundo todo. Donald Trump está presente nessa reinauguração e ele era o presidente americano à época, inclusive, do incêndio de 2019. Ele, no Palácio do Eliseu, no encontro com o Macron, ele falou que é uma honra participar dessa cerimônia de abertura. E Emmanuel Macron, inclusive, agradeceu Donald Trump pelo apoio que foi dado e a solidarização do governo americano no momento do incêndio e também agora. Essa igreja que, inclusive, contou com a participação de bilionários aqui franceses, houve até uma disputa de qual bilionário que contribuiria mais para fazer essa restauração, mas rapidamente também, isso é importante a gente dizer, que é um tipo de monumento num país europeu que acaba tendo um esforço de reconstrução também muito forte por conta também da iniciativa privada. Débora? Sim, 700 milhões de euros é o que eles dizem que custou a reconstrução durante esses cinco anos, 700 milhões de euros. Priscila, muito obrigada por enquanto por essas informações, pela sua participação. A gente volta contigo ao longo dessa tarde. Obrigada. Vai se proteger um pouquinho que a Priscila Yasbeck traz informação, está embaixo de chuva, hein? Trazendo todas essas informações para você. Vai se abrigar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta contigo. Muito obrigada por enquanto, Pri. E a gente vai continuar viajando pelo mundo, viu? Porque em meio às celebrações da reinauguração de Notre Dame, o presidente, então, francês, Emmanuel Macron, se reuniu com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois também se encontraram com o líder ucraniano, Vladimir Zelensky. A Mariana Janjá, como é que tem os detalhes ao vivo, direto de Nova York, nossa correspondente? Porque, Mari, essa é a primeira viagem internacional de Donald Trump depois de eleito, né? Boa tarde para você. Oi, Débora. Débora, boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, Débora, Joe Biden nem foi, né? Quem foi foi a primeira dama, Joe Biden, e Joe Biden disse que não pôde ir por causa de um conflito de agenda. Então, é claro que os olhos estão voltados para Donald Trump, que já começa a fazer seus eventos ali como presidente eleito dos Estados Unidos. E Macron fez essa cerimônia de reabertura da Notre Dame, fez dessa cerimônia um verdadeiro evento diplomático, né? Convidando vários líderes para irem até Paris. e fez essa reunião importantíssima entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, Macron tentando manter a sua influência global agora já se preparando para lidar com Donald Trump pelos próximos quatro anos. E essa reunião é muito importante porque os Estados Unidos são a principal fonte de ajuda militar para a Ucrânia, é uma ajuda que está seriamente comprometida agora com a eleição de Donald Trump. Então, existe todo um esforço para tentar garantir que os Estados Unidos continuem pelo menos prestando algum tipo de auxílio para a Ucrânia ou que pelo menos Donald Trump não apoie um acordo que seja muito melhor para a Rússia do que para os ucranianos. Essa é a tentativa de Volodymyr Zelensky e a tentativa de Macron de mediar tudo isso, confirmando ali seu papel, sua influência, garantindo, né, a sua influência em um contexto global mesmo no momento em que o país passa por uma crise política doméstica. Então, os três conversaram agora há pouco, posaram para fotos. Uma fonte ligada da Macron disse que a conversa foi muito boa e que também falaram, claro, sobre a situação no campo de batalha na Ucrânia e sobre o que os três chamam de uma paz justa. Então, são esses esforços diplomáticos para que Donald Trump ajude a Ucrânia de alguma forma ou, como eu disse, pelo menos não apoie um acordo que seja muito melhor para a Rússia, já que Trump chegou a dizer que acabaria com essa guerra em um só dia como presidente dos Estados Unidos, mas não disse exatamente como. Agora, depois dessa reunião entre os três, Donald Trump se encontra também com o príncipe William do Reino Unido. Então, ele já começa a fazer as suas movimentações diplomáticas e Elon Musk faz parte também dessa viagem, mostrando a importância que Elon Musk deve ter nesse próximo governo. Débora? Ô Mari, deixa eu aproveitar e aprofundar um pouquinho mais contigo, porque a gente está mostrando... Olha, nesse momento o Macron, inclusive, está fazendo um discurso. Mari, continua comigo, deixa eu só aqui mostrar. Ele está discursando, então, para a catedral lotada, fazendo um discurso, ele está falando em francês, daqui a pouco a gente recupera com tradução para vocês, podem ficar tranquilos que a gente vai a tarde inteira nisso, viu? A gente vai trazer trechos desse discurso, mas Mari, deixa eu te perguntar. A gente mostrou aqui, agora há pouquinho, imagens de... Estava assim, sentados na catedral, Emmanuel Macron, Donald Trump e do outro lado, a Brigitte Macron, ou seja, Donald Trump entre o casal, no meio do casal, mostrando que Emmanuel Macron quer sim colocar Donald Trump numa posição política ali de muita, absoluta deferência. O que dá para a gente dizer, Mariana, sobre a expectativa de relação entre Donald Trump, que chega absolutamente fortalecido com essa vitória muito maior do que se esperava nos Estados Unidos, do que se previa, e Emmanuel Macron que está no momento, vai, de alguma fragilidade política, não só dos seus pares, mas também, né, no Congresso, como também em relação à própria população, agricultores, enfim. Conta para a gente o que dá para esperar da relação política dos dois. É, Débora, Macron tenta usar essa oportunidade para se fortalecer, né, ele tenta usar a figura de Donald Trump para se fortalecer, para projetar essa imagem de um líder diplomático que é capaz de conversar, de dialogar com Donald Trump, já que, como você disse, Trump venceu e venceu bem, né, venceu com voto popular, venceu no colégio eleitoral, é claro, mas veio com muita força para esse segundo mandato. Então, logo que saiu o resultado da eleição, Macron já correu para parabenizar Donald Trump e agora, ao convidá-lo para esse evento, foi inclusive elogiado por muitos setores dentro da França por realmente ter feito esse gesto diplomático. Então, Macron se mostra capaz ali de dialogar, de transitar. Donald Trump, ao chegar hoje, chegou a elogiar também Macron, então é uma relação ali importante. Obrigada. Mário, vou pedir licença um pouquinho, depois a gente volta contigo, porque agora sim eu tenho Emmanuel Macron discursando aqui durante a cerimônia da reabertura da Catedral de Notre Dame. Vamos acompanhar então com tradução simultânea de Denise Bobadilha. Estamos trabalhando ao longo da madrugada e havia esse cheiro a acre e havia essa sensação estranha, mas a Virgem Maria estava intacta, imaculada, a centímetros do pináculo que havia caído. a Virgem Maria, a estátua estava salva e nós conseguimos salvar com a coragem de todos o telhado e conseguimos assegurar. E mesmo com toda a tristeza, com toda a preocupação e com toda a preocupação de que nunca veremos a Catedral novamente, nós conseguimos unir a comunidade ao redor de Paris e da reconstrução. Desde então, nós escolhemos lutar de volta. Escolhemos a esperança para reconstruir, para reconstruí-la ainda mais linda em cinco anos e mais magnífica. E essa reação, essa determinação para tornar isso possível com fraternidade, a fraternidade que tornou a ação de cinco continentes, de pessoas de todas as origens, de todas as fortunas, para ajudar-nos nessa reconstrução. A fraternidade dos artesãos, dos aprendizes, de todos os que trabalharam juntos sob a direção sob a direção dos artesãos do Filipe Just e fraternidade daqueles que erguem, os eletricistas, os pedreiros, os marceneiros, carpinteiros, carpinteiros, todos os trabalhadores de diferentes artes que se uniram, artesãos que trabalharam com pedras para restaurar a arte, arqueólogos, historiadores, artistas, restauradores, arquitetos. Sim, estes homens e mulheres, mais de duas mil pessoas ao longo de cinco anos, fizeram parte desse grupo que conseguiu trazer essa catedral do século XIII de volta à vida. Nós conseguimos reconstruir a partir do fogo, conseguimos reconstruir o pináculo exatamente como ele era. conseguimos trazer a glória das pedras como no passado. A determinação de todos na reconstrução permitiu a continuidade dos séculos. Ao longo de cinco anos conseguimos fazer isso. Cada homem, cada mulher foram necessários para esse trabalho. Cada ajuda de cada parte do mundo foi necessária. Cada gesto é necessário para reconciliar a grandeza desta obra e todos os requisitos necessários para esses trabalhos. Nós podemos descobrir o que grandes nações podem fazer quando pensamos em fazer o impossível. essa catedral. pode ser uma metáfora dessa reforma, dessa determinação e do que o mundo pode fazer. A fraternidade nos torna determinados a conseguir aquilo, algo que é universal. podemos ter os sonhos mais ambiciosos, mas com a nossa força, com a nossa determinação, nós podemos construir. e os atores do tempo que estamos aqui para transmitir. Os atores nos mostraram que podemos, juntos, aqui, através desse trabalho, conquistar. Esse trabalho de transcendência mostra como podemos viver nesse mundo, trazendo sempre esperança. esse é o significado desse trabalho. Nós somos dessa corte de séculos contra todas as adversidades, contra todos os problemas e o órgão agora será despertado e assim poderemos orar. Notre Dame foi reconstruída e está ainda mais bonita e devemos manter esse tesouro como um símbolo da humildade e da determinação, sem se esquecer de cada um que trabalhou pela grandeza dessa catedral. Nesta noite, juntos, nós podemos compartilhar o orgulho Notre Dame de Paris, Nossa Senhora está de volta. A todos aqueles que permitiram isso, nosso agradecimento. Longa vida à Nossa Senhora de Paris, longa vida à Notre Dame, longa vida à França. Nesse momento, você vê aí Emmanuel Macron sendo cumprimentado por seu discurso ali por Donald Trump. Eu vou chamar a Priscila Yasbeck, nossa correspondente, que está em Paris, acompanhando ali de pertinho a reinauguração. Jornalistas correspondentes, jornalistas não são permitidos estar lá dentro, tem somente um pool ali fazendo essas imagens, mas a Priscila está do lado de fora acompanhando. Priscila, a gente segue mostrando as imagens, mas eu quero repercutir contigo alguns pontos desse discurso de Emmanuel Macron, que basicamente, Priscila, olha, é uma baita agenda positiva que está acontecendo nesse momento, politicamente falando, aqui a gente vai dar o verniz político, claro, tem o valor histórico, o valor arquitetônico, o valor turístico, o valor simbólico, o valor religioso, mas vamos falar aqui, já que é o presidente da França discursando na reinauguração da Catedral, vamos trazer um verniz político aqui, Priscila, porque é o seguinte, ao longo do discurso, todo o discurso, foi muito baseado também em metáforas, quando ele fala da reconstrução da Catedral e ele fala da união, ele fala, é basicamente o que temos aqui, ele fala de esperança, união e reconstrução, ele diz isso, e ele diz que isso é uma metáfora também para o que se pode fazer no mundo, mas também, Priscila e Asbeck, o que se pode fazer para quem está enfrentando uma crise política no seu quintal, não é mesmo? Exatamente, Débora, e Emmanuel Macron faz o que muitos especialistas dizem que ele faz de melhor, que é a sua retórica, um belo discurso, ele que é muito eloquente, tem uma bela dicção, isso fica muito claro em todos os discursos que Emmanuel Macron faz, inclusive quando ele também tentou a mesma tática durante os Jogos Olímpicos, um evento internacional também, que foi visto pelo mundo todo, essa é uma faceta, digamos assim, de Emmanuel Macron, em que ele navega muito bem, quando ele fala nesses eventos internacionais, quando ele faz os seus discursos, ele se apresenta muito bem, e claro que ele tenta capitalizar esse evento de reabertura da Notre Dame, que é acompanhado pelo mundo todo, com essas imagens belíssimas, ele tenta usar também o que há de mais belo da França, de Paris, que é a sua estética, o que a gente vê, muitas pessoas falam sobre a gastronomia francesa, falam sobre o cinema francês, a arte francesa, mas um ponto muito forte da França é justamente a sua estética, essa arquitetura medieval que resiste ao tempo e que é belíssima, inclusive tem muitos brasileiros que vêm a Paris e que quando vêm a Paris eles enaltecem justamente esse fato, falam que Paris é lindíssima, que todos os cantos de Paris são belíssimos, então Emmanuel Macron tenta aproveitar o que a França oferece de melhor, toda essa estética, esse valor histórico para capitalizar e se capitalizar, então você falou dessa questão de união, é algo que ele tem falado muito nos seus discursos políticos, ele que inclusive com a dissolução da Assembleia Nacional acabou causando uma fragmentação política muito grande no país, foi uma tática dele para tentar aumentar o seu apoio e para conseguir tem, acho que o pessoal... Olha que chato isso, bom, tira a Priscila do ar um pouquinho, acho que não é bom a gente dar espaço para essa turma, coitada, a Priscila está ali tentando trabalhar embaixo de chuva para trazer as informações para a gente e chega um grupo de pessoas animadas e mal educadas para atrapalhar o trabalho. Tudo resolvido, Pri? Podemos continuar? Tudo. Só quero saber uma coisa. Não foram agressivos, estavam aqui brincando. Só queria te perguntar, primeiro, se você está bem e, segundo, se não aconteceu nada preocupante não, né? Você está bem? Não. Não, a gente fica de olho, né, Débora? Mas acho que o pessoal está feliz, assim, de verdade. Acho que hoje é um dia animado aqui para os parisienzes. Era um grupo de pessoas que estavam correndo. Eles têm esse hábito de correr à noite, então quando eu vi que era um pessoal que estava correndo, falei, bom, os atletas não vão fazer nada de errado aqui com a jornalista trabalhando aqui nesse dia chuvoso que eu estava falando, né? Que a chuva faz parte também dos eventos parisienses, deixa tudo mais parisiense aqui, essa chuvinha de hoje. Mas, então, retomando o raciocínio sobre o que o que Macron falou nesse discurso que ele fez agora há pouco, então, dentro da Catedral de Notre-Dame, ele fala sobre essa questão da união. Por que isso é importante? Porque Emmanuel Macron, ele dissolveu a Assembleia Nacional lá em junho, quando havia um governo, um apoio ao governo que não era um apoio de maioria absoluta, então, ele, depois da derrota do seu partido nas eleições do Parlamento Europeu, ele dissolve a Assembleia Nacional para tentar aumentar o seu apoio dentro do Parlamento. ele não consegue, e aí teve, inclusive, aquela possibilidade, inclusive, do partido de Marine Le Pen, do União Nacional, assumir a liderança dentro do Parlamento e, com isso, ganhar a prerrogativa de indicar o primeiro-ministro, mas aí, os outros partidos se juntaram, partidos de centro, partidos de esquerda, para evitar que a ultradireita tomasse o poder na França. Depois disso, Emmanuel Macron disse que deveria haver uma união entre os partidos na França para indicar um novo governo e a revelia dos partidos que venceram essas eleições parlamentares que foram antecipadas por Emmanuel Macron, que eram os partidos da frente que foi criada pelos partidos de esquerda, a revelia desses partidos, ele indicou um primeiro-ministro do seu agrado, do campo centrista, só que esse ministro, então, ele acabou caindo, esse primeiro-ministro, ele acabou caindo nesta quarta-feira depois de uma moção de censura da esquerda e da ultradireita que se uniram, com isso conseguiram a maioria para retirar Michel Barnier do cargo, ele que, inclusive, é o primeiro-ministro que menos tempo permaneceu no cargo. Então, existe uma crise política, Emmanuel Macron fala que a França tem que se unir, mas o que dizem nos bastidores é que, na verdade, Emmanuel Macron não está preocupado com a união, ele está preocupado em se manter no poder, então, ele fala sobre essa união para se manter no poder, mas, por exemplo, o argumento por parte da esquerda é que Emmanuel Macron tinha que ter indicado logo de cara um primeiro-ministro do campo, da esquerda, para governar o governo. Emmanuel Macron falava que a esquerda não estava suficientemente organizada para indicar um primeiro-ministro da esquerda, portanto, ele indicaria Michel Barnier. E agora, existe esse vácuo e esse limbo político e não se sabe exatamente quem vai ser o novo primeiro-ministro a ser indicado aqui na França, inclusive, com alguns partidos pedindo para que Emmanuel Macron renuncie, ele dizendo que não vai renunciar. Então, esse é um pouco do caldo político que a gente vê da França nesse momento, um momento de muita turbulência. Então, obviamente, que Emmanuel Macron tenta falar dessa união e tenta fazer um discurso inclusive até motivacional nesse momento em que o mundo todo olha a França e olha com esse olhar que é impossível a gente não ver uma abertura como essa e não se encantar. Então, ele tenta observar e utilizar toda essa estética maravilhosa para também conseguir trazer algum ganho político, algum capital político nesse momento que é um momento de grande fragilidade do campo centrista de Emmanuel Macron. Ele, inclusive, que teve um momento também positivo hoje ao se encontrar com Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, da maior economia do mundo. Então, ele também tenta trazer essa imagem de que ele é esse líder que consegue se encontrar com importantes líderes internacionais e que inclusive se encontra com líderes de diferentes campos. Ele que recebeu também Xi Jinping, agora recebeu Donald Trump para essa reunião que é a primeira visita de Donald Trump à Europa. Ele que se encontra também com alguns outros líderes, com o Recep Tayyip Erdogan da Turquia, mostrando que ele é esse líder que conversa com diversos campos, inclusive com líderes que são considerados autocráticos. Então, tem essa imagem, essa análise que é feita também de Emmanuel Macron de que ele é esse personagem político no campo internacional que consegue dialogar com diferentes líderes e que teria uma certa capacidade de persuasão. Mas, essa visão também de certa forma é questionável. Ele encontrou, por exemplo, Donald Trump em 2017, logo depois que foi eleito em Bruxelas e no mesmo ano Donald Trump se retirou do acordo de Paris e depois no ano seguinte também cancelou aquele acordo nuclear com o Irã que eram acordos inclusive que eram apoiados pela França. Então, Donald Trump mostrou que apesar de conversar com Emmanuel Macron, não vai fazer exatamente o que Emmanuel Macron quer ou o que a França quer e isso também é um ponto que vai ser muito observado agora com a promessa de Donald Trump de elevar as tarifas sobre importação de produtos que vêm de fora para os Estados Unidos. A França que tem os Estados Unidos como um dos principais parceiros comerciais exporta muitos produtos para os Estados Unidos a própria França com seus queijos franceses seus vinhos franceses e já há grandes perspectivas de prejuízos bilionários para a Europa por causa dessa previsão de aumento da tarifa sobre importação. Então, esse deve ser um dos assuntos que foi discutido nessa reunião entre Trump e Macron hoje. Ainda nenhuma das duas presidências se manifestou sobre o que eles conversaram apenas falaram questões protocolares que Trump estava honrado de participar da cerimônia etc. Não falaram do conteúdo em si dessas reuniões porém com certeza esse é um dos temas que vão ser discutidos nos briefings inclusive da presidência francesa eles falavam que esse era um ponto que seria discutido. Só para trazer mais uma questão também, Débora, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quando entrou na Catedral de Notre-Dame foi ovacionado ele que também se encontrou com Trump e com Emmanuel Macron e ele também fez um post inclusive no X e disse que teve essa reunião trilateral que foi boa e produtiva com Trump e também Emmanuel Macron e ele disse que o presidente Trump está como sempre resoluto agradeceu a ele e também falou que estende a sua gratidão a Emmanuel Macron por organizar essa importante reunião Zelensky que também disse que todos nós queremos que essa guerra acabe o mais rápido possível e de forma justa falamos sobre nosso povo a situação no terreno e uma paz justa lembrando que quando Zelensky fala de uma paz justa seria o encerramento da guerra na Ucrânia com a retirada da Rússia dos territórios que foram ocupados algo que não se sabe se Donald Trump concordaria ele que disse que acabaria com a guerra em 24 horas se fosse eleito a guerra entre Rússia e Ucrânia numa fala que foi interpretada como um sinal de que Trump tentaria um acordo entre Rússia e Ucrânia de fato para encerrar a guerra para seguir a sua política de America First e de redução dos gastos com guerras externas nos Estados Unidos mas o que mesmo seu vice J.D. Vance mostrou num plano sobre a guerra na Ucrânia é que Donald Trump tentaria fazer esse acordo entre russos e ucranianos por meio da seção de territórios que foram ocupados pela Rússia então há uma preocupação muito grande por parte de Zelensky também da França e outros líderes europeus que enxergam que se Vladimir Putin sair vitorioso dessa guerra sair com seus territórios ocupados isso também representa uma ameaça de uma expansão de uma possível de uma possível visão de que Vladimir Putin sai fortalecido dessa guerra e poderia continuar a sua campanha expansionista também na Europa ameaçando outros países então tudo isso também está em jogo uma eleição de Donald Trump que está aqui na Notre Dame aqui atrás da gente nessa cerimônia que acontece hoje e que participou dessa reunião então trilateral com Zelensky e também com Macron Débora excelente esse overview que você traz político deixa eu só fazer mas fica comigo Pri continua em tela comigo porque nesse momento só para contar o que está acontecendo o arcebispo de Paris e aí eu peço desculpa pelo meu sotaque nada parisiense Laurent Urich depois a Priscila vai falar como é que realmente pronuncia o nome dele mas ele está fazendo um discurso nesse momento segurando então esse báculo que é esse cajado todo ornamentado ele está fazendo agora um discurso depois após o discurso de Emmanuel Macron após mais uma uma apresentação do coral ele fala então faz está falando em francês né mas agora o que eu queria te dizer Priscila é que você traz essa visão sobre essa reunião né trilateral entre Emmanuel Macron Donald Trump e Zelensky e a gente sabe que esse evento essa aparição pública que está sendo transmitida em muitos países pelo mundo porque a gente sabe que é um momento muito importante passa uma mensagem política de força para esses três personagens que estão juntos porque não é só Emmanuel Macron que nesse momento se se beneficia dessa agenda positiva né como você disse para Donald Trump ser recebido nem nem se elegeu já se elegeu mas nem tomou posse ainda ser recebido com tanta pompa e circunstância e especialmente para Vladimir Zelensky que busca aí mais uma vez se manter manter acordos manter financiamento dos Estados Unidos apoio da Europa nesse momento da guerra com a Rússia né Ucrânia Rússia que está tão difícil está todo as tropas estão cansando o dinheiro está acabando está todo mundo querendo aí uma solução mas também os diálogos estão bem complicados porque ninguém quer abrir mão nas condições que se tem quer dizer é uma demonstração de força e uma presença estratégica para esses três lados como você dizia né e só trago mais alguns detalhes alguns pontos do da fala de Emmanuel Macron para completar o que você dizia e também para pedir que você comente um pouco mais que ele fala o seguinte olha ele começa da parte que a gente começou a traduzir aqui com a Denise Bobadilha ou Priscilia Asbeck ele começa falando olha quando os bombeiros conseguiram entrar encontraram a imagem da Virgem Maria intacta estava tudo destruído em volta e a imagem da Virgem Maria intacta dentro da igreja então ele começa com esse apelo realmente uma mensagem ali mais religiosa mesmo do que no fundo significa a igreja deveria significar no seu auge no seu ápice do significado e a gente lembra que Notre Dame é dedicada à Virgem Maria e aí ele fala o seguinte escolhemos a esperança para reconstruir ainda essa igreja para reconstruir ela ainda mais linda ainda mais magnífica em cinco anos ele fala muito porque cinco anos ele estava ali durante esses cinco anos e ele fala muito sobre a fraternidade Priscilia Asbeck isso é importante que ele fala olha foi uma ação dos cinco continentes todas as fortunas para nos ajudar quer dizer ele agradece o dinheiro do mundo inteiro que ajudou a bancar 700 milhões de euros o valor estimado dessa reconstrução aí ele fala agradece os profissionais enfim mas muito falou em reconstrução muito falou em o quanto quando se une o que o mundo é capaz de fazer então aquela história que você falou que ele vem batendo muito nessa tecla da união quer dizer a união para reconstrução ou para manutenção também de um governo que não é que não está pegando que metaforicamente a gente pode até dizer que está em chamas pois é é interessante esse aspecto também da discussão religiosa e a política que é algo diferente do que a gente vê por exemplo do Brasil aqui na política francesa existe muito claramente essa divisão entre a igreja e o estado apesar de o Brasil também ser um estado laico que a gente vê muitas demonstrações e muita mistura entre política e religião e aqui na França é algo que incomoda os franceses de fato essa mistura entre política e religião inclusive com muitas e muitas críticas sobre presidentes anteriores e deu uma pausa aqui no áudio da Priscila mas eu vou voltar daqui a pouquinho com ela eu vou a gente volta daqui a pouquinho com a Priscila que deu uma travadinha aqui no sinal dela vamos fazer o seguinte vamos dar uma rápida pausa a gente faz rapidinho e já já depois do intervalo a gente continua com essa cobertura super especial da reinauguração da Catedral Notre Dame de Paris depois de cinco anos fechada por conta de um incêndio até já já agora a CNN está de volta e deixa eu te contar que o Papa Francisco apareceu com queixo machucado em uma cerimônia no Vaticano presta atenção na imagem é possível ver uma mancha roxa olha ali na parte direita do rosto e também ao redor do pescoço está escuro dá para ver bem forte essa mancha pois é segundo o Vaticano isso foi resultado de um pequeno acidente que ocorreu na manhã de sexta-feira quando o Papa teria batido a região em uma mesa de cabeceira o líder da Igreja Católica completa 88 anos neste mês no dia 17 de dezembro ele tem sofrido com crises ocasionais de saúde e nos últimos anos a gente só o vê na cadeira de rodas devido a dores nos joelhos e nas costas agora sim a gente vai voltar então com a nossa correspondente Priscila Iasbeck que está acompanhando lá em Paris a reinauguração da Catedral de Notre Dame ela está ali ela está em frente olha lá atrás quer ver eu vou pedir para me tirar de tela deixar só a Pri em tela para a gente poder mostrar que ao fundo tem a Catedral olha isso Pri ao fundo tem a Catedral ela está ali à beira do Rio Sena está chovendo mas ela está trazendo muitas um show de informações Priscila Iasbeck sobre sobre a política na França sobre a reinauguração desse monumento histórico patrimônio histórico olha lá o fundo está vendo hoje então está acontecendo a grande reinauguração da Catedral de Notre Dame a mais importante dá para dizer assim da França e hoje está acontecendo então essa cerimônia de reinauguração com dezenas de chefes de Estado a presença do presidente Emmanuel Macron contávamos aqui o presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky o príncipe William do Reino Unido e então uma festa uma celebração muito importante histórica Priscila agora eu quero que você traga para a gente um pouco sobre o clima na cidade com esse evento para quem está chegando agora na nossa segunda hora do Agora CNN conta para a gente quer dizer até por conta da chuva teve que haver uma mudança na programação né Pri Exatamente Débora inclusive vou conectar os assuntos eu estava falando às vezes dá uma oscilação de sinal normal quando tem esses eventos muito grandes até por esquema de segurança às vezes o sinal ele dá uma oscilada maior mas então o que a gente vinha falando até vocês devem estar ouvindo o barulho das sirenes que também são bem típicas aqui de Paris esse barulho de sirenes mas num dia de grande evento também as sirenes soam mais várias viaturas da polícia passando por aqui agora justamente por causa desse esquema de segurança reforçado são 6 mil agentes de segurança que reforçam a segurança hoje para essa cerimônia de abertura com a presença de 40 líderes internacionais e aí Débora o que a gente vinha falando anteriormente é sobre esse discurso de Emmanuel Macron agora há pouco na Catedral de Notre-Dame falando sobre o orgulho da França falando sobre a imagem de Nossa Senhora que foi preservada no incêndio que aconteceu em 15 de abril de 2019 que inclusive foi algo que para os cristãos para quem acredita para quem tem fé foi algo inclusive muito emblemático de fato algumas relíquias e algumas imagens como a de Nossa Senhora terem sido preservadas em meio às chamas que duraram ali cerca de 15 horas mas com certeza do ponto de vista político esse deve ser um fato também observado o fato de Emmanuel Macron ter aberto o seu discurso falando justamente sobre essa questão sobre a imagem de Nossa Senhora já que como eu disse aqui na França desde 1905 existe a lei da laicidade que é uma lei de separação entre igreja e Estado essa lei ela surgiu inicialmente porque o Estado estava gastando muito dinheiro com igrejas aqui na França quem conhece Paris sabe que existem muitas igrejas uma igreja a cada esquina então essa lei ela foi criada inicialmente por uma motivação inclusive financeira mas depois essa lei ela acabou reverberando em diversos pontos da sociedade francesa e o que se vê hoje até mesmo quando se fala por exemplo de outras religiões a proibição do uso da baia nas escolas daquela túnica islâmica tudo isso é relacionado a essa lei da laicidade que impede que organizações oficiais que autoridades e órgãos da política francesa tenham qualquer tipo de referência à religião portanto o fato de Emmanuel Macron fazer algumas referências religiosas tem sido criticado já em outras falas que ele fez antes da inauguração da Notre Dame deve ser mais um fator de crítica também daqui pra frente e aí a gente tem a imagem que o mundo tem da Notre Dame de uma cerimônia perdão desculpa deixa eu só pedir só um pouquinho vamos ouvir o som lá da catedral porque eu acho que nesse momento ele tá tocando o órgão que é vamos ouvir um pouquinho eu já volto com você Pri vamos ver se a gente tem o se a gente consegue ouvir acho que acabou de acabar acho que acabou de apagar ele tava sendo então ali o órgão estava sendo executado né tocado ali mas vamos voltar Pri pro nosso pro nosso papo e depois a gente recupera que eu quero mostrar a imagem do órgão que é um instrumento é o maior ali de Paris o maior da França são 8 mil tubos são 115 registros esse grande órgão que é olha aí a imagem tá vendo eu não sei se dá pra ouvir vamos ouvir pra ele os tubos então são aparentemente os tubos são aqueles cinzas né que ficam ali ao fundo do altar mas ô Pri o áudio não tá muito bom não sabe então vamos voltar pro nosso papo que o nosso papo tá sim muito bom então vamos lá concluindo daí você tava falando sobre a laicidade né e por que que é importante também algumas críticas que Emmanuel Macron tem recebido por misturar um pouco os discursos né exatamente então é e aí Débora que a gente tem essa divisão digamos assim entre o que pode ser visto de uma camada mais superficial dessa cerimônia que a França sabe fazer muito bem isso foi visto durante os jogos olímpicos sempre um pouco acompanhado de chuva como foi na cerimônia de abertura dos jogos mas sempre essas cerimônias que são observadas no mundo todo de uma forma com olhares ali muito admirados mas existe também a oposição por parte da população francesa então você me perguntou o que que os franceses estão achando desse dia né e o que eu posso te responder do que a gente conversa com as pessoas é que existe claro uma reverência à Catedral de Notre-Dame que é um símbolo de Paris não é apenas um símbolo religioso ultrapassou a religião virou o monumento mais visitado da Europa portanto existe uma importância que é reconhecida pelos franceses quando inclusive houve aquela discussão sobre cobrar a entrada para Notre-Dame uma cobrança que seria de 5 euros os franceses estavam se dividindo entre aqueles que falavam olha eu acredito que esse é um monumento que atrai muitos turistas é bom para a economia precisa ser cobrada essa entrada e aqueles que falavam não é um monumento religioso as igrejas não devem ter nenhum tipo de cobrança para que os foiéis entrem na igreja então existe essa discussão esse debate o tempo inteiro muito intenso aqui na sociedade francesa entre o que é Estado e o que é Igreja e como o Estado e a Igreja não devem se misturar de acordo com essa lei então da laicidade lembrando que a França é o berço do iluminismo da revolução francesa dos ideais de igualdade de liberdade de fraternidade que são ideais vistos como ideais humanistas que trazem o intelecto e o indivíduo e o homem para o centro das discussões então mesmo antes dessa lei de laicidade já havia uma discussão inclusive sobre a relação entre o Estado e a religião que é algo muito presente aqui na sociedade francesa e na França e que está sendo verificado também claro durante essa reabertura da Catedral de Notre-Dame que foi uma catedral a gente lembra foi construída a primeira pedra foi fincada em 1163 ela ficou sob construção por cerca de duas décadas depois lá no século de 1800 ela passou por uma revitalização inclusive que foi feita e coordenada pelo arquiteto Violet Leduc que foi responsável pelas estátuas dos apóstolos também pelo pináculo que tombou durante o incêndio da Notre-Dame então ela já passou por diversas reformulações e passa por uma nova reformulação tem também uma discussão sobre a ideia de Emmanuel Macron de revitalizar e reformar os vitrais que foi algo também ali visto por alguns como algo interessante que traz uma uma imagem mais moderna digamos assim a igreja mas que por outro lado foi criticada também porque não preservaria as estruturas históricas da igreja então o tempo inteiro os franceses adoram discutir eles são os pais da dialética por causa de Descartes então a gente tem aqui toda uma discussão o tempo inteiro sobre essas questões tem que usar o carvalho para reconstruir a igreja ou não tem tem que reformular os vitrais ou não tem então sempre tem essa discussão muito forte entre os que são mais conservadores mais tradicionalistas e aqueles que falam não vamos modernizar vamos flexibilizar um pouco as coisas digamos assim né muito bom olha a gente vê imagens de Elon Musk ali sentadinho na igreja atrás não está na fila da frente não está um pouquinho mais para trás Priscila tenho outra pergunta para você porque a missa inaugural isso aqui é uma cerimônia mas a missa a primeira missa mesmo deve acontecer amanhã e aí eu quero te perguntar a partir dessa primeira missa né qual que é a expectativa não sei se você tem informações de quem que pode participar se vai ser mais restrita mas então das expectativas né porque agora então reaberta e ao menos por enquanto sem cobrança de entrada qual que é a expectativa para Paris então para as missas né e para essa reabertura ela voltando aí a vida normal pois é Débora ainda vai ser uma cerimônia restrita né eles organizaram esses eventos de reabertura da Notre Dame nos dias 7 e 8 neste sábado e neste domingo com a realização dessa missa se o meu celular que está molhado permitir eu vou pegar aqui o horário certinho para vocês nas minhas anotações está difícil de olhar aqui as minhas anotações porque meu celular ficou um pouco molhado aqui com a chuva mas ó aqui a agenda vamos ver estou tentando achar aqui mas pelo que eu que eu me lembro é na manhã deste domingo também não estou conseguindo achar não vou ficar passando vergonha aqui de ficar procurando para vocês no ar não achei aqui que vai ser de manhã de manhã daí que bom vai me ajudando aí então Débora que os detalhezinhos dos horários mas enfim vai ser uma vai ser uma cerimônia então com a participação também de convidados e aí tem também um fator que estava sendo discutido que é a presença do Papa Francisco e o que alguns especialistas teólogos estavam dizendo é que os papas eles não participam normalmente de aberturas de inaugurações de catedrais são os bispos e arcebispos então por isso o Papa Francisco não participa dessas cerimônias mas com a presença de importantes integrantes da Igreja Católica essa cerimônia que vai acontecer amanhã que também marca esses eventos de reabertura da Notre Dame e também já há uma previsão de que outras missas que vão ser realizadas na Notre Dame estão lotadas já não tem mais espaço pelo menos pelas próximas semanas essas são algumas informações que foram divulgadas inclusive por alguns jornais franceses falando desses eventos que estão por vir e que vão ser realizados na Notre Dame que vai reabrir ao público a partir de amanhã então ainda há informações um pouco desencontradas sobre exatamente como que vai ser daqui pra frente mas o que se sabe é que essas missas são missas que já tem uma lotação ali já estão completas para as próximas semanas pelo menos mas ainda vai haver mais informações ainda não se sabe exatamente as informações sobre como que vai ser a entrada das pessoas no dia a dia nos dias comuns sem a realização de missas e quais vão ser os horários então da realização das missas quando a reabertura for plena acontecer de forma plena já que amanhã ainda há a realização desses eventos que são fechados para alguns convidados então a ver como que vai ficar esse cronograma daqui pra frente mas como eu disse também havia aquela discussão sobre a cobrança de um ingresso de 5 euros que era algo defendido por algumas autoridades francesas foi criticada pela igreja católica que diz que a Notre Dame é um importante símbolo pra igreja católica de atração de fiéis e que não quer que haja uma cobrança de entrada pra igreja então isso também está em discussão nesse momento de reabertura agora a noite caiu aqui de vez eu não sei se vocês conseguem ver ainda a Notre Dame um pouco iluminada atrás de mim mas o que eu posso dizer também é que os trabalhos de restauração eles continuam ainda tem alguns guindastes ali então apesar da reabertura a Notre Dame ainda vai passar continua passando por alguns trabalhos por alguns reparos claro que com a sua estrutura principal já toda reconstruída com a igreja aberta pro público mas também com alguns detalhes ali da reconstrução que ainda vão continuar e vão permanecer pelos próximos meses Débora então não é só no Brasil que tem inauguração de obra semi-pronta né Priscilia Priscilia deixa eu só espero que você não me mate da pergunta que eu vou te fazer e agora porque eu sei que você está por dentro desse assunto mas deixa eu só fazer uma correção o órgão que a gente está mostrando agora os tubos eu falei acho que fica atrás do ah o som dele fica atrás do altar não não pelo que eu estou vendo na verdade ele fica ao fundo da igreja pelo que eu estou entendendo aqui acho que ao fundo da igreja tá vendo eu imaginei que fosse atrás do altar não me lembrava mais mas é aí ao fundo da igreja e aí acima esses vitrais maravilhosos esse é o maior órgão da França com 8 mil tubos e 115 registros Priscilia eu ia te perguntar sobre a questão do orçamento porque essa no último discurso que ele havia feito na quinta-feira como você lembrou ele falou sobre a preocupação com o orçamento em que pé que está essa história Pri pois é né Débora a gente tem então essa participação da iniciativa privada de Bernard Anot que é o fundador da Louis Vuitton então de importantes patronos dessa reconstrução da Notre Dame mas de fato o que se fala é justamente desse orçamento aí muito alto de 700 milhões de euros que você mencionou e também do orçamento para manter a igreja e não só a Notre Dame mas também outras igrejas do país e há uma discussão aqui sobre o quanto que o Estado gasta para manter essas igrejas então é uma discussão sobre o quanto que elas atraem de investimentos de turismo e de movimentação para a economia mas também o quanto que elas são custosas então são igrejas medievais seculares que existem já há séculos e que exigem também todo um cuidado com a manutenção a gente vê que é muito comum aqui em alguns países europeus a França é um deles que esses patrimônios eles sejam patrimônios que são intactos imagina que a Notre Dame tem quase nove séculos e é essa igreja que sobreviveu a tantas coisas tantos movimentos políticos inclusive a esse incêndio e isso se dá também por causa desse esforço sempre que há de manutenção desses patrimônios de reparo então também a sociedade francesa que é uma sociedade que questiona muito o uso do dinheiro público também coloca na mesa o quanto que o Estado acaba gastando para manter esses monumentos religiosos e se isso também feriria o princípio da laicidade ou seja a separação entre a igreja e o Estado é por isso que essa cobrança que foi defendida inclusive por alguns ministros do governo de Emmanuel Macron foi colocada em jogo porque ao cobrar 5 euros da entrada de cada pessoa isso ajudaria a manter não só a Notre-Dame mas também outras igrejas de Paris e isso poderia aliviar também os cofres públicos a França que passa por um momento de tentativa de ajuste fiscal que tem um déficit crescente que inclusive não é um déficit comparável do Brasil por exemplo mas um déficit alto para os níveis de um país europeu então tudo isso está em questão e é uma discussão também importante desse momento da França sua situação fiscal seu déficit ou seja o saldo negativo das suas contas públicas então também quando se fala sobre Notre-Dame sobre o orçamento apesar da participação perdi um pouquinho o áudio perdi um pouquinho o áudio da Priscila ela vai voltar daqui a pouquinho com a gente deixa eu só ouvir um pouquinho o áudio da Catedral a gente vai girar o assunto mas só aqui só mais um gostinho aqui desse coral lindo olha Priscila a gente voltou contigo e aqui a gente está dando só mais aqui uma palhinha do que está acontecendo lá dentro nesse momento o coral de crianças um espetáculo momento tão bonito dessa reinauguração depois de 5 anos fechada desse monumento que é a Catedral de Notre-Dame e as crianças cantando nesse coral o órgão o grande órgão acompanhando está muito bonito Priscila volta aqui só para eu te dar tchau por enquanto porque a gente me despeço de você agora para te dar um tempinho também que você está trazendo muita informação aqui para a gente ao longo da programação eu volto contigo ao longo do jornal obrigada por enquanto viu Pri e agora a gente vai seguir nessa cobertura especial da reinauguração da Catedral de Notre-Dame mas agora a gente vai girar um pouco os nossos assuntos para te contar que a situação se agrava lá na Síria a aliança rebelde avança em direção à capital Damasco depois de uma ofensiva que tomou conta de três que tomou três cidades importantes no sul nesses últimos dois dias olha os rebeldes afirmam que começaram a fase final de cerco a capital Damasco com o objetivo de derrubar o governo de Bashar al-Assad e que estão nos portões da capital ou seja muito perto ali o exército sírio nega que esteja em retirada acusando os rebeldes de espalhar em pânico Assad não deixou Damasco informou a presidência da Síria na semana passada o líder sírio se reuniu com o ministro das relações exteriores do Irã para discutir a crise no país e prometeu acabar com os insurgentes a CNN funcionários do governo dos Estados Unidos que acompanham essa crise e a velocidade com a qual os rebeldes estão avançando avaliam que a possibilidade de queda do governo de Assad está crescendo e que pode acontecer em questão de dias então a gente vai seguir repercutindo essa crise na Síria acompanhando a programação da CNN internacional a tradução é da Denise Bobadilha enquanto isso estamos seguindo as notícias internacionais fontes dizem que o presidente Bashar al-Assad não está sendo encontrado na capital Damasco conforme as forças rebeldes chegam cada vez mais próximas da cidade hoje mais cedo o governo diz que Bashar al-Assad não deixou a capital mas há vídeos mostrando rebeldes cada vez mais próximos dizendo que agora eles estão às portas da cidade de Damasco há vídeos também mostrando a estátua do pai de Bashar al-Assad sendo derrubada autoridades disseram que a Casa Branca acredita cada vez mais que o regime de Bashar al-Assad pode cair dentro dos próximos dias vamos falar agora com o general aposentado Wesley Clark que era do comando das forças armadas general é incrível ver toda essa luta de mais de uma década na Síria que parece que agora está tendo um avanço muito rápido dos rebeldes chegando às portas de Damasco olha eu acho que esse é um resultado de anos de preparação primeiro nós temos as ambições do presidente turco Erdogan na região no norte e no oeste da Síria e também um trabalho paciente diligente de outros atores que prepararam o terreno para isso é assim que acontece desde que houve desde que há uma descontinuidade de governar uma preparação das forças rebeldes não sabemos se Bashar al-Assad saiu de fato ele tem sido muito resiliente nos últimos anos e a Rússia tem ajudado usando inclusive enviando aeronaves mas há lutas agora não houve na verdade lutas na região de Damasco até agora como está tendo agora então uma emoção as emoções estão muito fortes na região e com a ajuda da Turquia a ideia é que eles têm um interesse no Kurdistão ali e as forças kurdas estão atuando no nordeste da Síria e também estão manobrando então há muitos movimentos em toda a Síria o regime de Bashar al-Assad teve ajuda da Rússia desde que a guerra começou mas agora será que a Rússia não pode mais ajudá-los como no passado e no que que eles se segurem então eu acho que ele a Rússia ainda pode ajudar há muita distração para a Rússia no momento porque a Rússia está forte agindo fortemente na Ucrânia há manifestações intensas na Geórgia e a Geórgia pode também se tornar uma situação de crise e a Romênia acaba de derrubar de reverter o resultado das eleições por causa da interferência russa então a Rússia está lutando com várias situações diferentes mas a gente nunca pode desconsiderar a força do presidente Putin de sua intervenção então até onde sabemos os russos não decidiram tirar as suas bases da Síria e se eles fizerem algo isso vai marcar uma derrota pode marcar uma derrota estratégica se eles não fizerem nada e eu acho que é preciso olharmos agora para o campo de batalha e observar o que está acontecendo se Bashar al-Assad está mesmo fora de Damasco e se esse governo vai se manter vivo mesmo sem Bashar al-Assad mas se Bashar al-Assad saiu de Damasco isso também não traz um incentivo para que seus militares acabem abandonando também bom mas depende de se ele continua exercendo comando controle através de meios eletrônicos sobre suas suas forças os Estados Unidos tem inteligência na região os russos também muitas pessoas estão observando para ver o que acontece e se Bashar al-Assad for derrubado for tirado do poder precisamos observar o que vai acontecer do lado dos Estados Unidos é importante que se ele for enfraquecido o Irã também está enfraquecido já que ele é um parceiro do Irã então a primeira mas o primeiro vitorioso aqui seria a Turquia o presidente eleito Donald Trump disse que os Estados Unidos devem estar fora dessa luta na Síria isso muda a equação na região? olha eu acho que os Estados Unidos estão na luta há tropas americanas na região temos aliados também ali porque o Estado Islâmico ainda é uma ameaça então eu concordo que devemos ficar fora da batalha o máximo possível mas não está claro se isso será possível temos de proteger nossas tropas na região e isso é muito importante e a Turquia não pode controlar o país todo eles têm exercem influência em uma região elas têm uma força regional importante para a estabilidade mas não o suficiente isso pode trazer caos na região Israel também está observando de perto porque Israel pode observar esse caos na região para tirar proveito da sua fronteira da insegurança na fronteira norte eu acho que nos próximos dias semanas espero que não meses nós teremos uma conclusão dessa situação nós temos agora a situação de pessoas saindo da região por causa do conflito nos últimos 10 anos a Síria tem sido um lugar que gerou muita tristeza muita dor e um movimento migratório muito grande é uma situação muito trágica geral Wesley Clark muito obrigado por suas observações então a gente acompanhou agora um trecho da CNN Internacional que foi ao ar agora há pouquinho com tradução da Denise Bobadilha contando sobre a crise na Síria os rebeldes estão avançando querem derrubar o governo de Bashar al-Assad e a presidência disse que ele continua em Damasco na capital mas a gente até viu ali pela tarja dizendo que segundo fontes ali da CNN Internacional ele não está sendo visto lá na capital bom e a gente vai seguir então com qualquer atualização sobre esse assunto a gente segue aqui na CNN Brasil para trazer os destaques para vocês viu e agora ainda falando do noticiário internacional porque é crise para todo lado se lembra o que aconteceu na Coreia do Sul né houve uma suposta tentativa de golpe e aí enfim o presidente teve que recuar olha só deixa eu voltar aqui volta o TP um pouquinho para mim só volta aqui do comecinho que eu fui improvisando aqui olha só então o parlamento da Coreia do Sul rejeitou o pedido de impeachment contra o presidente Yon Suk-yel depois que aliados do governo boicotaram a votação parlamentares sul-coreanos se reuniram hoje para votar o pedido de impeachment do presidente que estava prestes a cair mas o parlamento os legisladores do partido de Yon deixaram a sessão antes da votação e para ser aprovado o pedido precisava do apoio de pelo menos 200 parlamentares a oposição tem 192 cadeiras no parlamento ou seja o partido opositor daí o que aconteceu perdeu o quórum né o partido opositor disse que vai fazer uma nova proposta de impeachment aí tem que tentar se articular novamente isso deve acontecer viu na próxima quarta-feira também estamos na cobertura intensa sobre esse assunto essa crise política na Coreia do Sul olha já mudamos de assunto porque a gente vai falar aqui pode colocar essa imagem realmente porque do lado de fora da câmara cadê milhares de pessoas se reuniram para protestar então né a favor e contra o presidente yong si suki eu após aí aí essa imagem a lei marcial na terça-feira mas aí ele foi obrigado a voltar atrás depois que o parlamento derrubou o decreto então derrubou o decreto mas não derrubou o presidente com essa tentativa de votação do impeachment agora sim essas imagens vamos ver essas imagens que estavam mostrando de um rapaz de gorro a gente vai falar sabe do que isso nos Estados Unidos o FBI vai oferecer uma recompensa de 50 mil dólares para quem tiver informações que levem a prisão desse suspeito que você está vendo na tela suspeito de assassinar um empresário em Nova York este homem está sendo procurado 50 mil dólares para quem tiver informações as autoridades acreditam que esse suspeito até já deixou a cidade ele foi visto pela última vez no Central Park o parque mais famoso de Nova York muito movimentado inclusive e por que o CEO da United Healthcare foi baleado na quarta-feira em plena luz do dia em frente a um hotel de Manhattan a polícia encontrou uma mochila olha lá essa mochila que supostamente pertence ao atirador o material da bolsa está sendo analisado em busca de pistas do paradeiro de informações do suspeito pois é a passageira olha essa história vocês acompanharam essa história que viralizou a mulher do avião que não cedeu espaço para a criança pois é essa passageira que viralizou após um vídeo de uma confusão envolvendo um lugar na janela do avião agora ela está aproveitando a fama a bancária Jennifer Castro essa aí do vídeo que já está com 2 milhões de seguidores em uma rede social fez a primeira publicidade em seu perfil pois é eu vou só lembrar aqui pera pera o TP só um pouquinho deixa eu lembrar aqui a história com vocês o que aconteceu ela estava no lugar dela na janela e aí uma criança queria sentar pertinho da avó e pediu a mãe havia pedido para ela sair do lugar e aí alguém gravou essa imagem disseram primeiro que era a mãe que estava gravando essa imagem depois a mãe veio ao público dizer não, não sou eu foi outra foi outra pessoa que gravou não fui eu e ela ali ó empávida com seu fone de ouvido com os olhos fechados enquanto era provocada enquanto ela era gravada e provocada mas ela não se alterou e aí gerou uma grande discussão né nas redes sociais dizendo ela fez bem não ter cedido a cadeira para a criança não fez bem o pai tem que colocar limite não é o mundo que tem que se ajustar aos desejos de uma criança a criança tem que lidar com frustrações ela pagou pelo assento ela devia se manter no assento enfim gente essa foi a grande confusão nas redes sociais essa semana e aí ela que já está com 2 milhões de seguidores tá ela era desconhecida já está com 2 milhões de seguidores numa rede social aí está fazendo publicidade no conteúdo que produziu ela produziu um conteúdo para uma franquia de lojas de varejo e aí ela se pronunciou sobre o caso e disse que estava distraída no momento além disso agradeceu os comentários de apoio de alguns seguidores e aí é isso né segue muita polêmica gerando repercussão nas redes sociais mas aí aproveitando então a fama para fazer um dinheirinho né porque não olha só ela estava quieta ali primeira publi é isso e aí eu até vi nas redes sociais achei muito engraçado falaram assim ah já sei porque que ela conseguiu ficar tão calma porque ela trabalha no banco e deve lidar com isso diariamente bom vamos seguir para a próxima notícia então ah esse esse aqui é bom vou fazer um convite para vocês porque hoje é dia de CNN sinais vitais com o doutor Roberto Calil ele traz hoje o tema da síndrome de Down que é chamada hoje de trissomia do 21 ou simplesmente T21 os especialistas conversaram sobre a importância da inclusão e da representatividade na sociedade das pessoas com essa condição e eu acho uma coisa interessante agora Calil que acontece que com os adventos das redes sociais são os influencers os digitais influencers então que eles mostram que eles estão indo para a faculdade que eles estão indo trabalhar eles estão indo na balada porque por mais a hora que nasce um bebê que a gente converse com essa família por mais que seja o próprio doutor Zan que esteja conversando que né é uma referência no Brasil em T21 e explicando que é nada melhor do que uma mãe do que uma família olhar e ver um João indo para a faculdade as meninas uma Maju desfilando os meninos trabalhando então eu acho que é um grande advento assim entender olha né com o exemplo então olha esse garoto está trabalhando essa garota está namorando está estudando eu acho que isso é fantástico e foi um ganho que as redes sociais trouxeram é isso criaram autodefensoria sim então eles fazem isso sim o trabalho deles é assim nada sobre nós sem nós isso isso é excelente isso fez com que houvesse oportunidade de aceitação social de interpretação de conhecimento de habilidade e mais induzir-se a melhores conhecimentos a interesses científicos nós temos coisa muita nova em termos de T21 né por eles sem dúvida é isso O CNN Sinais Vitais Dr. Calil Entrevista vai ao ar hoje às sete e meia da noite e eu diria que é obrigatório depois de uma agenda no Uruguai para discutir o acordo Mercosul com a União Europeia o presidente Lula desembarcou em São Paulo e participou da festa do grupo Prerrogativas em São Paulo os advogados do grupo Prerrogativas homenagearam a primeira dama Janja da Silva vamos ver na reportagem Neste ano o evento do grupo de advogados e juristas alinhados ao governo foi aqui na zona oeste de São Paulo e contou com a presença em peso de integrantes do governo o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das nove da noite preferiu não fazer discurso e apenas acompanhou o evento de uma área especial ao lado de ministros como Márcio Macedo Aniele Franco falando em ministros o da fazenda Fernando Haddad e da justiça Ricardo Lewandowski os dois também compareceram a esse evento a primeira dama foi a homenageada da noite em um telão os coordenadores do Prerrogativas destacaram a trajetória de Janja da Silva antes e após o terceiro mandato petista a primeira dama fez inclusive um discurso se mostrou nervosa diante do público e agradeceu o apoio de advogados e juristas afirmou que o ano de 2024 foi difícil mas defendeu a presença de mais mulheres no judiciário para que as mulheres da sociedade se sintam representadas para que a gente não tenha a gente não tenha mais casos de feminicídio sendo tratados como não feminicídio e a gente não tenha mais casos de violência sexual sendo tratadas como não casos de violência sexual as mulheres precisam se sentir representadas no judiciário e vocês são muito importantes então a gente segue junto no judiciário com mais igualdade de gênero com mais qualidade temos muita caminhagem e a gente sabe que isso não é para nenhum passo o tom da festa também foi político os coordenadores do Prerrogativas Bruno Salles e Marco Aurélio de Carvalho fizeram discursos criticando a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmando que não deve haver anistia aos condenados pelo 8 de janeiro em Brasília eu vou chamar a Renata Varandas que tem apuração sobre esse evento Renata boa tarde para você a gente sabe da importância do grupo política do grupo Prerrogativas que fez frente a Lava Jato né Renata é isso Débora boa tarde para você boa tarde a todos que nos assistem sim fez frente a Lava Jato e a Janja inclusive no discurso dela de agradecimento ali durante a homenagem ela agradeceu a esse grupo de advogados justamente dizendo que eles estiveram ali é um grupo de advogados progressistas e que eles estiveram ali que eles foram muito importantes na época da prisão do presidente Lula e claro ela agradece dizendo justamente que eles são responsáveis pela soltura do presidente Lula agora é interessante essa a Janja sendo homenageada porque o grupo prerrogativas e essa festa como disse a Ju ainda na reportagem foi uma festa muito política e a Janja tem um peso muito político hoje dentro do Palácio do Planalto e consequentemente dentro do cenário nacional a Janja tem pautas que são pautas que são muito importantes e que fazem toda a diferença Débora obrigada Renata eu e a Renata a gente vai voltar daqui a pouquinho obrigada Renata a gente vai voltar daqui a pouquinho com a nossa programação ao vivo e agora você fica com o No Lucro até já já